Foi lançada uma plataforma digital para divulgar o que o Brasil tem de melhor. Com áudio em inglês, espanhol e português, ao entrar na ferramenta, o turista vai descobrir um pouco da cultura nacional. Em cada cômodo da casa digital, o público terá acesso a conteúdos especiais. Na sala de estar, é possível conhecer obras de artes de artistas plásticos brasileiros. No estúdio, o internauta escuta músicas e conhece a história dos ritmos nacionais. Já na cozinha, o público poderá acessar receitas de pratos típicos da culinária nacional. Tem ainda o espaço do cinema, onde estarão disponíveis trailers de filmes nacionais. Também será possível baixar importantes obras literárias na biblioteca. O clima do carnaval e das festas juninas também está no salão de festas. No quarto panorâmico, será possível apreciar as belas paisagens brasileiras, tirar uma foto e compartilhar nas redes sociais. Ao sair da casa e passear pelo jardim, o internauta conhecerá a diversidade da flora e da fauna brasileiras.